Olá pessoal, aqui quem fala é o Guerra, idealizador do grupo Curitiba Online Drivers, para motoristas de aplicativo. Vou ensinar vocês a criar o atalho do zelo na sua área de trabalho. O primeiro passo é você colocar o dedo na sua tela, pressionar na área vazia até aparecer as opções ocultas. Aí você vai clicar em Widgets, aí você vai procurar o teu ícone do zelo, no nosso caso é o atalho que nós queremos criar, do canal zelo. Achando o ícone do zelo, você vai clicar e segurar nele e arrastar para a área de trabalho. Na sequência, você vai clicar na foto desse ícone que foi criado. Aí você vai escolher o canal que você deseja criar o atalho. No nosso caso aqui, o canal está offline, eu vou clicar no ícone do zelo, vou clicar no canal e vou ligar ele, para poder fazer o teste. Saindo do zelo aqui, vocês veem que ficou o canal criado. Para eu poder conversar agora, eu clico na parte preta e as pessoas do outro lado já estão ouvindo. Mas aqui entrou uma conversa. Cliquei de novo e estou falando. Se eu quiser colocar outro canal, é só eu clicar na foto. Que daí eu escolho outro canal. Se eu clicar na parte preta, eu falo. Se eu clicar na foto, eu escolho o canal. Débora, QTH, Centro, QT e Aeroporto. Beleza. E já passo a ouvir também. Querrer a guerra falando. Querrer a guerra falando. QTH do momento. Área de alagamento. Beleza, galera? Se eu quiser aumentar ou diminuir esse ícone, é só eu... Segurar até aparecer as bordas e mudar o tamanho dele. Se eu quiser mudar de lugar, pressiono o segurado e mudo ele para onde eu achar melhor. Se eu quiser criar mais de um atalho para mais canais, é só eu segurar na tela e fazer a mesma coisa que foi feito para criar esse. Ou seja, eu não preciso mais abrir o zelo para conversar. Eu posso simplesmente clicar aqui e falar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado a todos. Que é a minha visão.